E aí pessoal, aqui é a Marina do Bem Contástico e em homenagem a estreia de Ponte dos Espiões, um filme do Steven Spielberg estrelando Tom Hanks, a gente resolveu fazer uma lista com os top 5 melhores espiões de todos os tempos. Número 1, James Bond. Conhecido pelo código 007, ele é um agente secreto do serviço de espionagem britânico MI6, um atirador com licença 00 para matar, sendo o sétimo agente dessa categoria, daí o seu código 007. Sempre cercado por belas mulheres e quando a gente aqui do Bem Contástico fala sempre, é porque é sempre mesmo. Tem essa, tem essa, tem essa e essa aqui também. Sempre se apresenta com a sua famosa frase, meu nome é Bond, James Bond. Número 2, Ethan Hunt. Do filme Missão Impossível, Ethan é um agente de operações de campo da IMF, uma agência secreta de espionagem que lida com missões internacionais que são consideradas impossíveis. Número 3, Senhor e Senhora Smith. John e Jane Smith vivem casados numa boa vizinhança e com suas vidas normais. John, sendo um engenheiro de sucesso, e Jane, uma empresária do ramo de sistemas de informática. O que eles não sabem é que ambos trabalham para serviços secretos inimigos, até que um dia recebem como missão matar um ao outro. O casal então passa pelo dilema, concluir a missão ou tentar se conhecer de verdade e dar outra chance ao casamento. Número 4, Brian Mills. Da série Busca Implacável, Brian é um ex-agente do governo que deixou o emprego para que pudesse passar mais tempo com a sua filha Kim. O cenário muda quando sua filha viaja e se encontra em uma situação de extremo perigo. Brian então começa uma caçada para salvar a sua filha usando suas habilidades extraordinárias para encontrá-la e pegar o culpado. Número 5, Eggsy. O Eggsy do filme Kingsman, Serviço Secreto, é um espião moderno que se utiliza de habilidades de um adolescente comum, como o Parkour, para se destacar na seleção para ser um novo membro da associação Kingsman, onde será testado em provas físicas e emocionais para saber qual o seu limite e se tem condições de exercer e executar as suas missões. A gente quer saber quais desses espiões você levaria para uma missão com você. Se você gostou, dá aquele joinha e não esqueça de dar aquela força se inscrevendo no canal do BaconTag. É isso aí pessoal, eu sou a Marina e até a próxima!